A mentira está no DNA do PT. Enquanto o governo, Dilma Rousseff e seus seguidores apoiavam a terceirização. Agora, na oposição, para enganar os trabalhadores, o discurso é outro. Assista! Sei que é importante regulamentar o trabalho terceirizado no Brasil. Para que 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados tenham proteção no emprego, direitos trabalhistas e previdenciários, e garantia de um salário digno. Regulamentar a terceirização significa também maior segurança para o empregador. Legenda por Sônia Ruberti